Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver este vídeo. Ó, eu ia viajar pra praia, né, por causa de uma amiga minha, mas, porém, não vai dar certo. Por quê? Porque minha filha já tinha chamado pra mim pra gente passar pra mamar lá com ela. Então, eu vou pra lá, meus amores, né? Tô aqui organizando tudo, né? Ó, tá aqui a minha roupa, que eu vou botando pra mim sair, aí vou organizando a filha. Então, já deixa o like, já se inscreve, já tem outro filme todo pra não perder nenhum vídeo, ele acompanha aí o vídeo. Ó, esses arquivos que eu saio lá, aí eu já boto um pacotinho, sabe? E eu ainda vou lá na filha, meus amores. Minhas olhinhas. Eu acho Lá Eu não sei se lá nós vamos pra alguma piscina, né? Vai ver quando chegar lá. Mas eu vou levar. Porque de todo jeito ela tem uma piscina em casa, né? Pequena. Ó, vou levar isso também, mas só pra mim Só pra mim dizer assim que eu vou gravar vídeo mesmo. Só se os dois vai, né? Tocação do outro também. E esse aqui já vai. Então, tô organizando tudo que eu puder. Acho que eu vou levar esse, porque vai que eu saia de noite, né? Não vou levar esse não. Não vou não, porque lá ela tem um, parece que eu conheci o outro dela, qualquer coisa. Não vou levar esse. Se é que eu desisto. Não vai. É, deixa eu ver. É, deixa eu ver. Esses vestidinhos eu gosto de levar. Por quê? Porque... Mas já tá calor, né? Já tá muito calor. Esse aqui também acho que eu vou levar. Não sei. O que eu vou levar também. Vou ver aqui o que eu vou levar, o que eu vou levar. Eu separei bastante coisinha pra levar, mas... Só que... Eu não vou levar tudo não. Deixa eu lá ver se... Vou afinar eu vim. Não sei. Eu não vou levar esse também. Ó, minha bozinha eu vou levar. Esse vestidinho eu vou levar também. Aí eu vou botar assim que fica melhor. Essa blusinha eu vou levar, porque... Eu gosto dela. Só que já tá quase se focando. Não vai saber mais nada. E vou levar pra lá. Deixa eu ver. Lembra, se eu vou levar vai ser essa. Ok, porque essa daqui cabe mais coisa. Não é? Vou tirar os papéis. E jogar meu documento pra cá. A gente não pode viajar sem documento, né? Eu não acho. Olha se tá tudo certo. Meu Deus, meus bandinhos. Ó, tem um negócio com isso. Não vou esquecer de levar. Aqui embaixo. E aí, ó... Tá vendo que tá devendo aqui, né? É isso? É isso aí. É isso aí. Depois dos meus filhos, vamos deixar tudo aqui, esse barro balizadinho. O meu também, vou deixar tudo aqui certo. Vou tirar alguma coisa. Vou tirar alguma coisa da minha filha. Se der para me gravar alguma coisinha da minha filha, meus amores, eu gravo. Mas se não, meu braço, mete. Só que eu vou botar na bolsinha também. Isso aqui é o papel que eu vou deixar. Todo canto tem dinheiro aqui, ó. Mais dois. De grão em grão, a gente vai enchendo para aqui, né? Não vou levar, eu acho. Ó, vocês vão acreditar que eu comprei esse aqui. Ah, nem usei. Nem usei, meus amores. Não sei não, né? Como é que eu vou usar? Não usei não. É babado. Qualquer coisa, eu vesti alguma roupa lá da minha filha também, sabe? Porque o agente não tem frescura não. Ela veste mini, eu vesti dela e tá tudo bem. Short jeans, eu não sei se eu levo algum. Você leva dois shorts jeans, mas tem que levar as duas também. Ou ele levar só mais vestido, sabe? Não ele levar muito... Muita coisa não assim, não. Leva mais vestido. O vestido, né? O vestido sempre vai bem. Nem que esteja calor. Mas vestido é vestido. Tá, esse irmão na bolsa também. Espanha um pinto que eu vou levar. Esse aqui também não tá na bolsa. Por um momento, eu esqueço que eu tô gravando, meus amores. Só que eu não vou levar, não. Deixar esse. Que muito visto de pai. Está aqui. Não vai ser assim. E eu gosto disso. Deixar esse. Você procura a massa. Deixar esse aqui eu vou levar. Deixar esse aqui eu vou levar. Não vou levar, então eu vou levar, tá aqui. Tá aqui eu vou levar... Tá aqui na time. Então, aqui a deixo que não vai levar. Não sei onde eu vou ter a saia do cantinho. Não, não, cadê a saia do cantinho? Aqui, né? E a coisa, ó. E levar. Vou levar 5, 2 aqui. Acho que eu não vou levar. Se 2 eu também não vou levar. Olha o meu casaco lindo. Estou gravando. E aí, se eu finalizar esse vídeo aqui com vocês, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de todos para não perder nenhum vídeo, né? Vou postar esse vídeo. Mas vou mostrar também a água como ficou. A água de roupa para vocês. Já vai ser outro vídeo.